A CIDADE NO BRASIL Não precisava, não precisava com o olhar Fica mostrando o Brasil, muito orgulho, muito orgulho de você Eu acho que você é uma pessoa tão forte Fiquei feliz demais 为 aawat e autyação Fiquei feliz Fiquei feliz Fiquei feliz Fiquei feliz A gente está hoje aqui com a Carolina, uma pessoa muito batalhadora, uma pessoa que luta muito para conseguir sustentar e cuidar da filha dela. A gente está escolhendo ela hoje para representar todas essas mães, essas mães que realmente procuram ajuda, seja como for, para conseguir criar o seu filho de melhor forma, com dignidade. E aí, Carolina, eu queria te desejar um Feliz Dia das Mães, te desejar toda sorte para você, para sua filha. Enfim, a gente hoje foi várias mães, mas não poderíamos ir em todas. Então, fomos em várias e a gente está finalizando com você. Em seu nome, a gente vai estar dando parabéns para todas as outras mães.